Você vai ter um detector, um tubo de raio-x que vai emitir esses raios, atravessar o corpo do paciente. E essas imagens serão captadas por detectores. São feitos cortes axiais, que eu vou mostrar para vocês, no corpo. E as reconstruções no plano tridimensional do corpo humano é feita com o auxílio de computadores. Então vamos ver se é uma forma mais fácil de ver isso aí. Primeiro vamos só repassar os planos, tá certo? Cranial, aqui onde está certo, cranial, caudal, anterior, posterior. A posição anatômica, o paciente de frente para a gente, citando aqui o lado direito, o lado esquerdo, proximal. Esses planos aqui é que a gente vai falar sobre. Esse plano transversal aqui, que são os cortes axiais, é que eu vou obter as imagens de tomografia. E depois que eu obter esses cortes axiais, eu vou fazer reconstruções coronais ou sagitais. E também reconstruções em 3D. São recursos de computador, que vocês sabem muito mais do que eu nesse sentido. Os recursos que o computador coloca pra gente. No caso aqui, nós estamos fazendo de imagem médica, né? Então tá, vamos citar aqui. Nós falamos da outra vez sobre como é que eu vou adquirir o raio-x simples, né? Aqui então, o tubo de raio-x atravessa o corpo. As estruturas densas, o raio não ultrapassa muito, então não impregna muito aqui o filme. Então, não passa muito, fica branco aqui. As estruturas são menos densas e que passa muito o raio, fica mais escuro aqui no corpo. Isso é um raio-x simples. Agora, a tomografia é como se fosse isso aqui, só que super dimensionado. Então, aqui em cima nós temos o raio-x que vai emitir esse raio, esse feixe cônico. E aqui embaixo são vários detectores ou fileiras de detectores. Que ao invés de bater só um aqui, ele vai pegar várias fatias disso daqui. E quanto mais detectores, a maior fatia é que eu vou pegar ali. Mais rápido a aquisição dessas imagens e melhor a reconstrução eu consigo. com mais detalhes. Então, vamos aqui só pra você ter noção o que que é esse raio-x. Nesse tubo do Gantler aqui, que é essa imagem arredondada, em que o corpo vai entrar aqui. E aqui vai ter o raio-x e aqui tem a fileira de detectores. Então, raio-x atravessa o corpo e os detectores vão captar aqui. O que é denso e o que não é denso. Tá? Numa escala de cinza. Aqui eu vou só mostrar como que essa roda ali, o raio-x, ele vai adquirir. E quando o paciente fica deitado aqui, ele vai entrar nesse... A mesa entra aqui. O Gantler fica parado. E a mesa que o paciente entra ali. E ali você adquire as imagens. Nesse sentido axial, tá? E depois você pega isso e vai pro computador. Cessou ali a aquisição do exame. É isso daqui. Se tiver fase com contraste, a gente faz uma fase sem contraste. Primeiro adquire. Depois você volta o paciente, injeta o contraste e vai adquirir essas imagens. Olha. Então aqui, né? Nesse GIFT aqui, você tá vendo as imagens aqui. Na aquisição. Aqui, o que que eu adquiro? O primeiro bloco que eu adquiro é esse aqui, cortes axiais, tá? E depois eu pego deste bloco. Então, deste bloco eu vou conseguir todas as demais. Eu pego esse bloco aqui, eu ponho no aparelho e peço pra reconstruir. Por exemplo, o sagital ou o coronal, tá? Ou uma reconstrução 3D. Então, é uma aquisição, bloco de aquisição de imagens axiais. Lembra-se, paciente deitado. Por que que eu vou falar isso aqui? Porque é aquele negócio. Se for líquido, se o paciente tiver, se eu estiver pesquisando, tiver líquido em topografia não usual. Ou, qual é a topografia aqui? Ou gás, o que vai acontecer? O líquido vem pra baixo, vem pra região posterior do corpo. E o gás vai ficar mais em cima, tá? Aqui, ó, tá vendo? Mais gás, que é colo normal, tá? Então, tá cheio de conteúdo resíduos fecais aqui no colo transverso. E aqui tem o gás aqui em cima. Porque o paciente está deitado. Vou passar aqui. Olha, o que que... Então, o que que eu... Como eu analiso essas imagens? Esse aqui foi... Esse... O Hansel foi o que descobriu a tomografia. E ele cria uma tabela em que ele considera como um marco zero ou número zero a água, tá? Então, nós temos as estruturas que são mais densas. Estão no lado positivo da tabela. As estruturas que têm densidades menores do que a água estão nesse lado negativo, tá? Então, partes moles, vai se localizar aqui em torno de... Veja aqui embaixo, algumas referências. Partes moles de 40, 80, tá? Então, alguns tecidos são menos, 130, outros são 60, 80. Depende de cada estrutura. E a partir do momento que fica mais densa, então você vai ter esse aumento aqui, ó. Tá vendo? Agora, aqui é quase que... Aqui o osso vai em torno, em torno, entre uns 700, tá? E mil é quase que um metálico, tá? A estrutura metálica, ou então quando eu injeto contraste, que ele vai ter uma densidade quase que metálica. Só voltar aqui um pouquinho, ó, a escala. Então, aqui. As estruturas que estão aqui abaixo, os negativos, aqui é gordura, por exemplo. Ele é quase... A gordura vai ter em torno de menos 60, mas em torno de menos 40, vai estar nessa faixa aqui. Quando o parênquema aqui pulmonar, ele vai estar em torno de menos 500. Por quê? Ele não tá... O parênquema não tem só gás. Ele tem tecido conjuntivo, ele tem outras estruturas, tem vasos. Então, ele atenua, porém, nem tanto, né? É diferente do gás livre, que ele vai estar em torno de mil. Então, essa é a tabela de Hansfield. Então, quando vocês verem, a gente vai nos laudos, em que eu falo, olha, lesão, e falo em qual topografia? Medindo tantos por tantos centímetros, e tantos UHs, e tantas unidades Hansfields. Eu tô querendo jogar na tabela pra pessoa ter noção. Que tipo de tecido que é aquilo ali? Ah, se ele é partos mole, se ele é gordura, se ele é mais gás, tá? Nessa composição, ou se ele é mais denso, mais osso. Pra gente saber o componente da lesão. Então, aqui, vamos citar aqui. Esse é um corte tomográfico, tá bom? Então, aqui, o lado direito do paciente tá aqui, o lado esquerdo aqui. Então, vamos ver como é que funciona essa tabela aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Do meio de contraste, ele é bem denso. Vai variar desse aqui até ali, né? Então, vamos lá. Olha aqui. Então, esse aqui, o meio de contraste. O osso. Então, ele vai ter uma densidade aqui. Tá? Vai aparecer mais branco também, tá vendo? Nessa tabela. A água, né? O líquido que tiver aqui. Na realidade, aqui é mistura, né? Que é o parênquima hepático. Mas, parte dos moles, ele vai estar aqui entre... Mas, a água vai ter zero. Mas, se for parte dos moles, ele tá entre 40, 50, depende do tecido. A gordura, ele é negativo, tá? Geralmente, ele não vai dar nem tanto isso aqui. Vai estar, então, de menos 40. E o A vai ser um pouco mais negativo. Aqui, nós estamos tirando a medida aqui dessa estrutura. Vamos seguir. Então, tá. Em termos de nomenclatura, se vocês forem ler os laudos, vocês vão ver esses termos. Hipodenso, hipotenuante, isodense, isodense, tá? O que é esse iso, hipo e hiperdenso? Se eu tiver, por exemplo, falando de uma lesão hepática. Eu falo a lesão hipodensa no lobo direito hepático. Quer dizer que a lesão, em relação ao parênquima hepático, tá? Que a referência é sempre o órgão ou estrutura onde aquela lesão está inserida. Se eu falar que a lesão está aqui na gordura, então, lesão, ela é na camada subcutânea, hiperatenuante ou hiperdensa, quer dizer que está em relação à camada de gordura, tá? Se for referência a outra estrutura, eu preciso citar no laudo. Então, é isso aqui, esses termos que a gente vai usar. Então, o uso, a tomografia, ele pode ser com contraste, sem contraste, acho que isso aqui é uma parte mais técnica, tá? Mas, assim, de uma forma geral, as tomografias, quando eu quero ver mãos estruturas, por exemplo, eu quero ver hoje, hoje em dia, não vamos falar um padrão, eu estou fazendo uma pandemia, eu quero ver o acometimento pulmonar só do paciente com os COVID, né? Nessa pesquisa de COVID, eu vou fazer o exame sem contraste. Porque, na maioria das vezes, eu não quero saber quanto que está esse paciente ali, acometimento vascular. Mesmo porque doença transmissiva, a gente não manuseia muito, e o que eu quero ver é se tem acometimento pulmonar. Então, eu não preciso injetar contraste. Num paciente que está com cólica renal, eu quero ver se ele tem cálculo ali, eu também não injeto contraste. Eu vou fazer o exame para ver se tem cálculo e a densidade desse cálculo. Então, é assim, agora depende de cada patologia, eu mudo a minha rotina, tá? Eu tenho a fase, se eu estou procurando um TEP, um tromboembolismo pulmonar, é lógico, eu estou precisando ver o vaso. Aí, eu vou ter que injetar o contraste, tá certo? Assim como se eu estiver pesquisando uma neurisma, um dissecante de aorta, eu preciso fazer a injeção do contraste. Então, a tomografia, ela não é tão incomum da gente encontrar. Ela é até fácil, ela é disponível. É um preço, o custo intermediário entre um pressão e uma ressonância permite ver muito bem as estruturas densas com o osso e calcificação, permite ver parênquima e pode ser abordagem, tanto no raio-x quanto na tomografia, a abordagem inicial de várias patologias. Para que, posteriormente, eu possa, por exemplo, complementar com uma ressonância ou com outro tipo, se for, por exemplo, a parte intestinal, eu posso fazer complementar com a colonoscopia, tá? Então, ele serve um ponto de estudo inicial. Desvantagem é que a radiação ionizante, eu vou evitar na gestante. O contraste iodado, ele tem um, ele pode, ele é alergênico, os não iônicos, tem menos alergênico, mas mesmo assim, quem tem alergia ao iodo, a gente não vai fazer. Também, como não vamos fazer, injetar no pessoal com insuficiência renal, tá? Ele tem a contraindicação e, na forma geral, é isso. Então, eu vou começar. Então, tudo bem. Falando um pouco aqui sobre o que é o método, como é que você adquire. Então, tá. Na tomografia do tórax, nós vamos, vamos começar fazendo algumas alterações no tórax. Vamos falar na anatomia do tórax. No tórax, gente, o que que... é a mesma coisa que eu mostrei da outra vez. Olha, todas essas estruturas estarão lá dentro daquela cavidade torácica. Que nós vamos estudar. Nós vamos adquirir a imagem agora. Só que agora nós vamos ter uma imagem tridimensional. Então, nós vamos poder saber se ela é anterior, se ela é posterior, tá? Com mais certeza. Se ela tá relacionada com vaso, se ela é monar, se ela é pleural, mediastinal. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. E vias aéreas, acabou o suor, tudo isso aqui eu posso estudar na aquisição tomográfica no tórax. Lembrando, o paciente estará deitado, tá bom? Se precisar, alguns exames a gente faz a injeção do contraste. Em outros a gente não usa. Depende da indicação clínica e da condição clínica desse paciente. Como eu falei pra vocês, tem as contraindicações da injeção do contraste, em alguns casos. Nós fazemos cortes na aquisição da região do ápice, ali, ou na região da transição cérebro-torácica, até seis costofrentes. De preferência, principalmente se tiver uma tumoração, um tumor pulmonar, de pulmão, a gente faz cortes até supra-renais. Porque, em alguns casos, existe a metástase pra supra-renal. Então, a gente prefere fazer esse corte até, no mínimo, a supra-renal. Depois disso aí, a gente faz a digitalização, faz um contraste ou não, depende da indicação de cada caso. De novo, é fácil a aquisição, a questão é da radiação ionizante e algumas limitações que podem ocorrer. Então, nós vamos fazer todas aquelas avaliações que a gente viu da outra vez. Vias aéreas, pulmões, mediastino, osso, ABCDE. Então, algumas indicações aqui que a gente tem, trauma-torácico, patologias aórticas, os não emergenciais, tá? Uma pesquisa de massa tumoral, também. Aqui, no caso, os linfonodos, a gente avalia pela tomografia, porque eu consigo, nos planos lá que eu vou adquirir, fazer esses níveis linfonodais, tá? Doenças intersticiais, a tomografia é fantástica, os cortes de alta resolução. A gente vê muito bem as lesões. E, então tá, vão lá algumas... As indicações clínicas são essas que vocês veem no dia a dia. Ah, quem tem dispneia, tosse, é chiado, dor pleurítica, hemoptise. Hemoptise pode existir contra qualquer causa. Aqui na nossa região, geralmente tá ligada a TB. Por exemplo, atualmente, as maiores indicações que o pessoal tem vindo, por causa da pandemia, é dispneia, tosse e dor inspiratória dependente. Então, aqui são técnicas que você tem várias. Eu não vou ficar muito, vai ficar muito técnico aqui, mas assim, os cortes de resolução são cortes mais finos, o corte padrão que a gente tem ali depende do aparelho também, tá? Quanto os multislice, quanto mais números de detectores, mais finos esses cortes podem ser obtidos. Então, tem a definição de imagem melhor. E no caso do contraste também, depende se tô usando a bomba injetora, se não é com a bomba injetora, então vai ter o tempo de aquisição. Mas aí é mais técnico. O anjo-TC é quando eu quero a avaliação dos vasos ali, do tórax, no caso da TEP, né, que eu vou fazer a injeção. A ortograma é quando você quer pegar mesmo todo o estudo da aorta, que você vai fazer cortes específicos, principalmente numa pesquisa ali de aneurismas, de dissecção, tá? De coactação, a gente faz o ortograma. O alto, a resolução que eu falei pra vocês, patologias intersticiais, então a melhoria, o detalhamento que a gente tem nessa aquisição, que são cortes mais finos, então a gente vê bastante patologias intersticiais. Vamos lá. Como que é, então vamos ver como que eu vejo a imagem. Vamos na prática aqui. Então, olha, o paciente tá aqui, deitadinho, tá? O guentri tá ali, o tubo de raio-x, os detectores, tudo aqui. Então, olha, como que eu vou ver a imagem? O lado direito não tá aqui do paciente? O lado esquerdo, tá? Então, olha só. E como é que eu vou ver a imagem? Assim, igual, o paciente tá de frente pra você, só que ele tá deitadinho, os pés pra você, tá? E a cabeça pra lá. O lado direito dele está aqui, o lado esquerdo aqui, a parte anterior do paciente tá aqui em cima, a parte posterior tá aqui, tá? Essa é o que vocês vêem. Aqui é só uma sugestão de análise, mas de uma forma geral, o que a gente faz na análise da tomografia, é a gente vai fazer, a gente faz aquele rastreio, de cima pra baixo. Eu inicio meu estudo de cima, sendo que, olha na tomografia, o que que ela tem de maior riqueza em relação, em relação, aqui ó, eu tô vendo uma janela pra mediastina. O que que ela tem de maior riqueza em relação ao raio-x? Isso, porque eu posso fazer um janelamento, colocar, aplicar, de acordo com a estrutura que eu quero ver. Então, naquele mesmo bloco que eu adquiri, tá? Eu fiz um bloco lá, eu tô fazendo ali o que nós estamos passando aqui, a janela de mediastina. Tá? Então, você tá vendo que o pulmão tá todo preto? Eu vou mostrar depois a janela de pulmão. Primeiro eu vou voltar aqui, nós vamos ver as estruturas aqui mediastinais. Então, eu vou ver, vou puxar aqui pra cima, pra baixo. Lembre-se, traqueia, lado direito do paciente, lado esquerdo, porção anterior, e posterior. Olha a mesa aqui, gente, ó, tá vendo? Posterior, o paciente deitadinho nessa mesa, assim como aqui do outro lado. Então, lado direito do paciente tá aqui, aqui musculatura, aqui osso. Então, vamos descer. A traqueia aqui, né? Central, coluna vertebral, corpo vertebral, canal medular, tá? Processo espinhoso e a clavícula aqui. Vamos puxar, vamos baixar um pouquinho, fazer alguns cortes, veja, eu já comecei aqui, é que injetaram o contraste nesse paciente, aqui do lado esquerdo, tá? E tá vendo aqui a subclávia, ela tá preenchendo aqui. Mas, vamos aqui, então, traqueia, aqui tem alguns vasos. Vamos, aqui mais embaixo. Veja aqui, ó, esses três vasinhos aqui. Vamos ver, vamos tentar descobrir, quais são. Eu tô vendo, eu vou baixar, fazer um corte um pouco mais abaixo, olha, crossa órtica, tá? O paciente jovem, a horta não tá dilatada. Aqui, vocês, eu mostrei pra vocês que ele tava injetando, injetou o contraste na subclávia. Você quer ver a cava superior, o contraste já opacificou aqui, e um pouquinho da crossa órtica. Então, eu vou subir um pouquinho. O que são aquelas três vasinhos que estão aqui em cima? Tá vendo? Que são, ó, aqui. É o tronco bratocefálico, aqui a artéria carótida comum, esquerda, e a subclávia. As variações aqui de saída desses ramos são enormes, são várias. Às vezes, aqui sai separado, às vezes sai conjunto, e depois aqui bifurca. Não tem problema. Desde que não tenha dilatação, não tenha obstrução, e é isso. Então, vamos descendo aqui. Vimos lá os três principais ali, os vasos ali, que saem da crossa órtica. Vou mostrar aqui uma coisinha pra vocês. Lembra? Olha aqui, esses aqui são linfonobos, tá? Olha o tamanzinho. Então, esse aqui eu não vou ver se eu fizer o raio-x, que eu vou chapar esse aqui tudo. Eu não vou ver, mas eu posso estudá-los, tá? aqui no corte tomográfico. Essa imagem aqui, ó, na frente, no mediastino aqui anterior, isso aqui é o último em evolução. O paciente já é adulto, tá? Então, ele vai ficando menor, vai regredindo. Na criança, ele é maior, ele é mais visível, depois ele vai evoluindo. Aqui também, nós estamos descendo, olha, vamos lá. Traqueia. Eu tô fazendo um corte mais abaixo, em que ela alargou. Na realidade, isso aqui é a região carinal, tá? Ele já tá abrindo aqui, tá? Depois eu já mostro ali do lado, então, bronco e fonte, o direito e o esquerdo. Vou subir um pouquinho aqui, nesse mediastino, tá? Olha, arco aórtico. Aqui é a região de janela, aorta pulmonar. Aqui tá saindo a pulmonar, tá? O tronco da pulmonar. E a aorta. Vou subir aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês a origem da aorta em outros vídeos que estão aqui, tá? Que fica mais fácil vocês verem. Ah, o tronco da pulmonar, aqui a pulmonar direita, a pulmonar esquerda. Essa pulmonar, gente, ela vai sair aqui um pouco. Pulmonar direita e aqui a esquerda. Observe que aqui a pulmonar direita tá um pouquinho acima do bronquiofonte, tá? Vamos ver aqui a esquerda. E essa aqui, ela passa um pouco abaixo, o bronquio sobe aqui, tá? O lado esquerdo. Olha, o vaso que sai no centro do coração é a aorta. Vem aqui o ventrículo esquerdo, a aorta tá aqui. Eu vou descer aqui e a câmara cardíaca mais próxima do externo é o ventrículo direito, o VB, tá? Aqui a atria esquerda com a entrada das veias pulmonares. Então, isso daqui, Vimediastino, né, lado direito do paciente, lado esquerdo, anterior e posterior. Isso, simples assim, paciente deitado, tá lá os pezinhos do paciente pro seu lado, a cabeça pra lá e você vai fazer fatias no corpo dele e você vai visualizar isso daqui. Quando for mediastinal, eu passo essa janela. Deixa que o parêntoma pulmonar, eu não tô vendo tão bem. E quando for aqui, deixa eu voltar aqui, Gabi, e quando for aqui, nessa mesma paciente, tá? Eu vou pôr aqui, vou voltar, olha só o parêntoma, olha, então, é o mesmo corte que eu usei a janela pra pulmão. Vocês vejam, olha, como eu tô vendo já a riqueza de detalhes no pulmão, eu já não tô vendo aquela riqueza nas estruturas mediastinais, tanto assim. porque eu fiz um janelamento em que as estruturas tais negativas sobressaem e as menos, as mais densas ficam mais obscurecidas. Tá vendo lá o gás? Nós acabamos de ver ali um gás lá em transverso, tá? Então, você tá vendo? Eu pus uma janela em que eu quero ver mais estruturas negativas ali, na escala de Hansfield, né? Então, é isso aí, é isso que a gente vai usar. Então, eu vou fazer uma barredura que eu começo vendo, eu posso começar tanto mediastina e passar aquela barredura até embaixo e depois venho vendo o pulmão. No pulmão, direito, pulmão esquerdo e a gente, como é que às vezes aqui, eu não sei se eu não vou conseguir talvez mostrar aqui, vamos ver aqui. Como é que eu sei das cisuras? É a seguinte, a gente vai ter quase que tipo um vazio de vasos aqui, tá? Não é patologia, é porque é cisura. Próximo à pleura, eu tenho, entre aspas, um vazio, entre aspas, né? Eu tenho vasos que chegam aqui, mas em menor quantidade, assim como onde tiver as cisuras, porque é uma reflexão pleural. Então, ali, se o professor sabe, ah, onde é a cisura? Aqui, ó, que eu vou ter um meio, um certo vazio, não é patológico, isso é porque a reflexão pleural tá ali, a cisura oblíqua. Lembrando, tá? Pulmão direito, tem três lobos, tem a cisura oblíqua e horizontal, e o pulmão esquerdo tem dois lobos, superior e inferior. tá? Aqui a horta descendente. E aqui eu já tô começando a ver o fígado, né? Aqui a cúpula diafragmática, aqui o estômago. Preste atenção aqui, gente, uma coisa que eu, o esôfago não vem aqui no mediastino posterior, o fundo gástrico fica aqui atrás, tá? Não fica ali na frente. Às vezes a gente tá acostumado a ver aquele material de estudo, olha, vem aqui atrás o fundo gástrico, e depois ele vem anteriormente, o corpo, e vem o antro, mais aqui pra frente, tá? Depois ele vai descer, lá no, pega pyloro, do odeno, né? E continua. Então, aqui no meu corte, olha só como a gente tá adquirindo os cortes, tá? Vamos até um pouquinho, pega um pouco do abdômen superior, de preferência, no mínimo, as supras renais aqui, tá? E pra gente, como eu falei pra vocês, algumas lesões pulmonares podem dar metástase pra suprarrenal. Então, a gente faz forte até a suprarrenal. Pegando aquele bloco axial, eu fiz, nós fazemos as reconstruções coronais, tá? Então, aqui, neste caso, é um exame contrastado, um TC do tórax, com contraste. Vamos ver aqui, vou fazer, então eu tô vendo aqui, do externo, tá? Externo tá aqui, tá vendo? As costelas se articuladas, então eu vou fazendo agora, eu vou pra trás. Aqui é o VD, ventrículo direito, que é o que tá mais próximo ali do externo, né? Aqui, gente, olha só, o ventrículo esquerdo, aqui, olha aqui, a saída da horta, veja, olha aqui a saída, tá vendo? A horta, então olha o trajeto dessa horta, ela vem aqui, sobe aqui deste lado, depois ela vai fazer esse trajeto, posterior e direcionado para a esquerda. Então, no raio-x, quando a gente vai aparecer essa margem aqui, um pedacinho de a horta, quando a gente faz só o raio-x. Na tomografia não, nós vamos ver a estrutura ali, ó, tá vendo? Eu tô seguindo, eu tô indo pra trás, tá? Eu tô indo, olha lá, ela tá subindo, o arco aórtico ali atrás, tá? Vou subir aqui, tá vendo? Olha, aqui a cava, o contraste chegando, ela vem a cava superior. A horta aqui, o arco aórtico, e depois ali, ela vai lá para o mediatinho, posterior, tá? E vai fazer o segmento descendente ali da horta, ó, segmento descendente. Aqui, eu vou só voltar aqui um pouquinho, no mediastino, tá? Olha, aqui, a pulmonar, a direita, um pedacinho da artéria pulmonar, esquerda. Então, vamos subindo, aqui, o atro, né? Ó, tá, isso aqui, né? Aqui os ramos, olha assim, o tronco bracocefálico, vocês viram que nós vimos um corte axial, agora, nessa reconstrução coronal, tá aqui. Nós falamos, aqueles três vazinhos que nós vimos, tá? Então, o tronco bracocefálico, a artéria carótida comum que vem para cá. E a outra, o outro terceiro vazinho que aparece lá no corte axial, que é, ó, subclávea, tá? Subclávea esquerda. Olha aqui a traqueia, né? Ali a carinha, a região carinal, tá? E esse aí. E ali já chegamos no corte posterior, aqui na coluna. Espera aí, só um pouquinho. Então, olha aqui, nós estamos fazendo a mesma coisa, só que agora, o mesmo exame. Eu já nelei para ver pulmão, tá? Então, aqui nós estamos vendo, olha lá embaixo, tá vendo? A alças colônicas, ali o transverso, tá vendo? Porque eu priorizei as estruturas que são mais migrativas na escala de Hounsfield. Então, aqui a gente está vendo o parênteses com o monarco, tá? Olha aqui só um minutinho, fissuras, tá? Cessura aqui. Neste caso, por quê? eu estou pegando ela, eu estou fazendo um corte, que eu estou conseguindo pegar ela mais perpendicular. Naquele outro plano, elas são oblíquos, eu não consigo pegar. Às vezes, então fica só aparecendo aquele vazio. Mas aqui a gente vai ver, tá vendo? É fininho aqui, essa é a cesura. Tá? A mesma coisa, olha lá a traqueia, é bonito, olha só, vamos aqui, está vendo o bronquio fonte, mais curtinho, a saída do bronquio lobar superior, o bronquio intermédio aqui, que depois vai bifurcar no lobo inferior e no lobo médio. O bronquio fonte esquerdo, o bronquio lobar superior. e depois segue ali embaixo como o bronquio lobar inferior. Tá? Aqui, ó. De uma forma geral, esse bronquio aqui é um pouco mais verticalizado do que esse. As pneumonia aspirativas costumam ser mais incidentes aqui, tá? Nesse bronquio de lobo inferior e lobo médio, que desce aqui, tá? De uma forma geral. Talvez não são todas. E é isso aí. Então, vimos aqui. Aqui é só pra gente mostrar algumas estruturas, segmentos pulmonares, a gente consegue fazer segmento, e que tipo de segmento? Olha, o lobo superior direito tem três segmentos, o apical, o posterior e o anterior. Isso aqui é só pra gente depois, a gente ver com o tempo, quando estiver estudando mesmo só o pulmão. Tá? É só pra mostrar pra vocês que é possível a gente colocar em que segmento que tá uma lesão, por exemplo, se eu estiver descrevendo uma patologia, né, um envolvimento. De novo, lembre-se, aqui nós estamos no mediastino e nós podemos ver as estruturas muito bem na tomografia. As divisões ou classificações de mediastino são inúmeras. Essa aqui é uma delas, a gente se usa geralmente a altura de T4, daqui pra cima é chamada mediastino superior e aqui, de acordo aqui, tem o coração como uma referência, o que tiver anterior é o mediastino anterior, aqui o mediastino médio e o coração e aqui a parte posterior. Na parte posterior, o que a gente vai ver? Aorta descendente, isofa, agulinfonodos, tá? E também algumas nervos aqui nessa região. Ó, então, aqui eu tô só pra gente, a mesma coisa que nós mostramos lá, pra não ficar muito repetitivo, aqui, no mediastino, deixa eu mostrar também outra coisa pra vocês. Olha, essa bolinha aqui, gente, é a asilos, tá? A via asicos e aqui a emiasicos. A emiasicos depois lá pra cima ela cruza e desemboca na asicos, que vai pra cá vai se pedir. Tá? Então, é só essa estrutura aqui, tá vendo? Olha aqui, presta atenção, olha o esôfago aqui, tá? Lembra que eu falei pra vocês, ele vem lá de cima e vem aqui no mediastino posterior, então vem atrás aqui do coração. Essa imagem aqui é o esôfago. Anterior, tá vendo? Anterior à ordem, aqui ele já vai tá na transição lá. É. Aqui já começa já quase que fundo gástrico, tá vendo? O esôfago. Então aqui, o T sedutório, a gente pode estudar N patologias. Hoje, assim, não vai dar pra abordar tudo. Nós vamos citar alguma coisa aqui, depois nós vamos nos exercícios revisar algumas coisas, mas não vai dar pra falar tudo, né? Senão fica muito cansativo pra vocês. Pode passar um pouquinho. Vamos lá? Então vamos começar com um casinho aqui. sem homem, apresentando febre, infecção purulenta, perto do tendão do calcânio, tem histórico de abuso de drogas, intravenosas, fumante pesado. Vamos ver aí, vamos lá, gente, o que nós estamos vendo nesse raiz-x de tórax. Um PA. Vamos lá, Sara. Vamos ver se o pessoal participa. Estão vendo alguma coisa? Podem mandar no chat, gente. Oi? Consolidação, texto médio, direito. Isso. É, tem uma opacidade aqui, arredondada, e tem uma outra menor aqui, tá? Tem outras, talvez aqui também, né? Vamos ver aqui, tá vendo? Vamos? Tá, vocês fariam outro tipo de exame pra melhorar? Não, tá bom, e aqui já resolve. O que vocês acham? Estão perguntando se pode ter um comprometimento bilateral do pulmão. Tem. O que mais? Sara, o que mais aí? Veja se o pessoal viu mais alguma alteração a não ser o acometimento pulmonar. Observem as setas. Olha o sinal da seta. Estão dizendo que fariam um TC e também um TC em contraste e observaram um módulo hepático e abscesso na parede. Aham, tem isso. Cardiomegalia. É, até que não, até que o índice cardiotorácico tá até bom, né? Agora sim, aqui, parte dos molhos tá abaulada, né gente? Olha esse gás aqui. Não é um lugar que tenha gás, não é? A na região subcutânea à esquerda. Isso, exatamente. Desvio da traqueia. Isso, por causa, o desvio aqui pelo posicionamento, tá gente? Às vezes não conseguiram posicionar esse paciente. Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui nessa tomografia. Já que vocês pediram, vamos mostrar aqui a tomografia que a gente que foi obtido. Olha onde tá a setinha. O que que seria isso? Só assim, isso não é a patologia do paciente, mas tem alguns achados agregados. Falaram também sobre enfisema subcutânea. Exato. Agora, isso. Olha só, onde tá lá o mouse, tá vendo? As bolinhas ali, né? E outra? Mas tem outro enfisema, outro tipo enfisema? Ok? Pulmonar? Quem acha que tem? Tem umas bolinhas de enfisema, tá? Esse tipo de bolha que é acometimento é periférico, a gente chama de enfisema paraceptal, tá? Ele vai ali, tá vendo? Tá vendo algumas bolinhas ali, tá? Então, olha só, vamos lá, lateralidade, lado direito do paciente, lado esquerdo, tá? Olha a escápula aqui direita, olha a escápula. Você tem um enfisema aqui também, tem esse gás da região paraespinhal esquerda, tá bom? Aqui nós estamos vendo aqui. Então, vamos abaixar, vou fazer cortes mais abaixo, tá? Lembre-se, ó, olha aqui, várias bolinhas de enfisema aqui, aquilo é centro lobular, porque tá no centro do lóbulo. O lóbulo é uma estrutura poligonal que a gente consegue ver aqui, às vezes, no corte tomográfico. E aqui, enfisema paraceptal. Eu vou baixando aqui um pouquinho mais rápido, ó, aqui, vamos seguindo, ó, tem essa bolha aqui, né, gente? Vamos abaixar, ó, lembra que a gente viu umas lesões lá no tórax, do paciente do lado direito? Olha aqui, aqui, o que que nós temos aqui, gente? Nós temos uma área, uma opacidade, uma área de consolidação, tá? Os termos vidro fosco e consolidação em referência ao acometimento de lóbulo. Quando tá muito branca, muito denso assim, a gente chama de consolidação. Depois, talvez a gente pegue algum vidro fosco, eu vou mostrar depois pra vocês. Nós temos aqui um espessamento intercisura, tá? Olha aqui uma cisura normal, olha aqui também. Veja esse espaço aqui, pleural, como esse aqui é mais espesso do que o outro lado. Então, nós temos um acometimento pleural também aqui, esse paciente. Vou baixar aqui, ó, viu? O que que nós estamos vendo aqui, gente? E aí, Sara? Professora, falaram sobre pneumotórax espontâneo primário e também sobre consolidação e derrame pleural, também sobre cavitações. Isso, olha só, exatamente, Sara, o pessoal que falou da cavitação, exatamente, olha só, nós temos, dentro dessa lesão de consolidação, nós temos uma área que tem um gás e, provavelmente, um nível líquido. Lembra, o paciente está deitado, então, o que é mais pesado vem para baixo, o que é mais leve vai para cima. E a gente chama isso daqui do nível hidroaéreo, tá? Ele vem aqui para baixo e o gás vai para cima. Aqui também, provavelmente, tem líquido aqui e tem gás aqui em cima. Então, são cavitações. Essa cavidade, tá? Eu falei para vocês que a gente pode ver, segmento posterior do lobo superior direito, tá? Isso aqui, porque eu estou com a cisura e eu tenho essa cavitação no segmento apical do lobo inferior direito. Isso, aprende-se com o tempo, tá? Mas assim, eu falei para vocês que inclusive nos segmentos eu posso citar com certeza porque eu vou ter algumas referências, tá? Não vai dar para a gente ver tudo isso, mas é para vocês terem noção que é possível sim, tá? Então, aqui, nós temos também nesse paciente, nós temos umas opacidades tipo micronodular, que são essas bolinhas aqui, tá vendo, gente? Tá vendo? Eu venho no lóbulo pulmonar e eu tenho umas áreas central mais espessas e são opacidades micronodulares. Então, esse paciente tem uma riqueza de achados aqui. Além disso, esse paciente tem espessamento das paredes brônquicas. A luz brônquica é um pretinho aqui e a parede dele tá espessa, fez quase um sanduichinho aqui da luz, tá? Reduziu. Então, espessamento de paredes brônquicas. Vamos aqui, aqui também, olha, aqui, voltando ao enfisema subcutâneo, lembra lá que nós vimos na parede lateral esquerda aquele gás? Olha o tanto que é extenso. Esse paciente tinha uma coleção que vinha do espaço para o espinhal esquerdo e vai até a parede torácica aqui embaixo. Bastante gás, né? Nesse conteúdo. Ó, aqui mais consolidação, opacidade micronodular, um padrão ali micronodular, né? Ali, nós temos espessamento de parede brônquica, tem uma certa congestão vascular, que isso aqui é vaso, tá? E os brônquicos aqui próximos. Então, tem um monte de achados aqui, tá? Olha aqui a região de derrama pleural, vocês também falaram, tá correta? Então, vamos lá. Então, é isso aí, tem um monte de coisa aqui, tá? Ah, tá, vamos ver, vamos ver essa linfonol do megalie lá, deixa eu ver se eu não consegui. Não tá muito no janelamento aqui, no ideal, aqui pode ser tá aumentado, mas o janelamento, pra eu falar, esse aqui eu teria que usar a janela de mediastino, tá? Mas o que vocês viram tá ótimo, que é isso aí que a gente... Vamos, café? É o café. É, o café, espera aqui na veia cava superior, tá? Segundo casinho, vamos lá, homem, 80 anos, veio pro HMI, com dor no peito, lado esquerdo, e a saturação baixa. Temos uma tomografia aqui, olha, então eu vou, adquirimos essa tomografia pra vocês, doutores, fazendo o diagnóstico, e aí fala lá com o seu preceptor. O que que vocês vão falar pro preceptor? O que que vocês encontraram no paciente? Pneumotórax direito. Presta atenção na lateralidade, tá bom? Pneumotórax esquerdo também. Isso, não se adrena no lado errado, hein? Né? Então tá bom. O que mais, Sara, que o pessoal encontrou aí? É, ali tem outros achados associados, não é? Se eu preencher aquele espaço que é virtual com gás, eu empurro alguma coisa, né? Ou eu vou desviar o mediastino, ou eu vou colabar alguma coisa, né? Tá vendo? A telectasia à esquerda também. Isso, exatamente. Tá vendo que aqui, olha o parêntema, olha aqui como tá cheio de áreas brancas, ele colabou, perdeu, aqui perde o ar, né? E colaba. Então a telectasia parcial. Então vou puxar aqui, deixa eu dar uma olhadinha, tá? Aqui um espessamentozinho, uma reação ali. E E aqui esse corte, já baixou esse aqui? Tá, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Então aqui o corte coronal desse caso, vou puxar, e sei que vocês falaram, tá? Então vocês vão ligar pro doutor, fala, eu tô com pilhomotórax aqui, posso treinar? É isso, tá? À esquerda, hein, gente, tá? Não à direita, viu? Tá bom? Olha aqui, nesse caso aqui, olha também, vamos ver aqui, olha a saída, tá vendo? Aqui ó, o tronco braxefálico, veja aqui, que eu falei pra vocês, sai o tronco braxefálico, aqui vai bifurcar na subclávia, e aqui segue como a artéria carótida comum, direita, tá? Isso. E tem também linfonodomegalia, que eu falei pra vocês, as linfonodomegalia é sempre melhor com o janelamento de imediastim, tá? Outro casinho, 18 anos, sem comorbidade, trazido ao GNI, com perda de consciência, pode cair acidentalmente, em um tanco de óleo orgânico, e apresentou insuficiência respiratória aguda na admissão. Então, o paciente não tá bem, vocês foram lá, fizeram um TC, TC, tá? do paciente. Vamos lá? Começando aí, ó, o que que é o paciente? O que que é esse daí? Que região que é? E o que que é? O que que tá na luz dessa estrutura? Intubado. Exatamente, tá? Então, a traqueia, ali tô com a cânula, né, endotraqueal. Então, eu tô subindo, tô lá, tô no região superior do pulmão, do tórax, quer dizer, e os pulmões, gente, como é que estão? Tudo bem? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. E eu até. Oi? E eu até. Na realidade, esse paciente, olha como tem essas consolidações, olha que praticamente sumiu esse paciente. Quase que não tem área aqui aerada, né, nesse paciente aqui. Derramo bilateral. Isso, bilateral. Consolidação difusa com derramo pleural bilateral e padrão miliar. é isso. Tá? Ok. Vamos lá, ali a outra extensão. Agora, vamos ter mais aqui, é só uma outra, os cortes coronais, né, pra poder só mostrar que tá um pouco borrado aqui. O que acontece também, nesse paciente, como ele tá com insuficiência respiratória, ele fica com uma respiração mais rápida e a gente vai dar aquele tremido na imagem, né, então não é só a qualidade de aquisição, não, é porque é a condição clínica do paciente. E quando a gente faz uma tomografia, a gente às vezes pede o pessoal prender a respiração, fazer uma apneia. No paciente, como ele tá aqui, né, e também por ter tá entubado, não vai ter como a gente usar esse subterfúgio pra melhora da imagem, tá? Então é isso, são áreas de consolidações extensas, né, então, pneumonia por aspiração, né, o paciente caiu, sai de um componente oleoso, né, então, aí tem a ver essa aspiração. Vamos falar um pouquinho em, Sara, vou continuar aqui, tá bom, pra gente poder fazer os exercícios, tá, tá? Olha, então é o seguinte, é, então vamos falar sobre o tecido abdômen, como que é, o tecido abdômen, igual eu falei pra vocês, as estruturas estarão lá, então vão estar todas num porte tridimensional e eu vou conseguir avaliá-las muito bem. Quais que eu consigo avaliar mais? Eu vou passar aqui. Então, no tecido, várias patologias a gente usa, diferentes protocolos depende do que que eu tô procurando. Posso fazer com contraste endovenoso, posso fazer sem, posso fazer com contraste oral, posso fazer com contraste retal, tá, depende da da patologia que eu tô buscando, né. De uma forma geral, é, precisa voltar assim, o contraste hoje em dia, a gente usa o contraste oral, mas não usa nem tanto. Hoje em dia a gente chama de contraste negativo em que você dá bastante líquido pro paciente pra que haja distensão das alças intestinais, tá? Mas a gente, em alguns casos, usa, ainda contraste oral pro pacificado. O contraste endovenoso a gente usa com mais frequência, tá? Existe toda uma sequência pra cada patologia. Lembrando, de novo, vou insistir com vocês, o paciente tá deitado, tá? O lado direito tá aqui, né, o lado esquerdo e como é que eu vou ver o anterior e o posterior? Como que eu vou ver essa imagem do paciente? Assim, tá? O paciente tá deitado com os pés voltados pra você, a cabeça pro outro lado, eu vejo o lado direito, vejo o lado esquerdo, anterior e posterior, tá? Então, aqui, fígado, tá vendo? A horta, aqui, eu falei pra vocês, olha o fundo gástrico, onde que é, tá? O esôfago vem aqui, aqui, região de cárdia, né, e aqui, região de fundo gástrico. Depois, é que ele vem aqui pra frente. Baço, aqui, região de cúpula diafragmática, o lado direito, um pouquinho de gás aqui, né, tem algumas patologias, mas isso aqui é só pra ilustração, pra vocês verem como é que é a lateralidade do exame, tá? Então, eu só pus esse aqui pra gente, como a gente viu, alguns viram, né, na semana passada, vamos usar esse aqui só em forma de esquema, tá? Pra mostrar pra vocês aqui. Então, eu vou procurar, eu posso procurar o ar, né, o ABCD, abdóxia aqui, né, pode passar o ar, intestino, tá? Depende da patologia. Vamos ver esse caso aqui. Vamos ver esse primeiro caso na tomografia. Vamos fazer, como é tomografia, a gente tem que passar filme pra vocês, porque senão, não tem como, né, a gente fazer fatia, fatia. Olha só, então, vamos ver, como é que a gente analisa o abdômetro. Nesse caso aqui, é um exame contrastado. Mas se fosse um exame não contrastado, a gente faria a análise desse jeito que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, aqui eu passei o exame, aí eu vou voltar, a gente passa aquela primeira olhada, depois você vai olhar de cima, desde cima até lá embaixo. Aqui, escuro, gente, o janelamento é pulmão. Lembra, eu tô usando, agora, como eu tô vendo estrutura energestinal, a janela que eu uso no abdômen, eu ponho mais pra partes moles. Então, você tá vendo que o pulmão já sai um pouco aqui dessa janela? Então, o que que a gente vai ver? Aqui o lado direito, aqui o fígado, né? O lobo direito, o lobo esquerdo, tá? Quadrado. Aqui, o estômago, o baço, a horta, tá? Retroperitone, cúpula diafragmática, pilar diafragmático. Aqui a saída dos ramos os aórticos. Olha aqui, lojas supra-renais. Olha, estruturas retroperitoneais, a tomografia avalia muito bem, tá? Então, assim, às vezes a gente tá avaliando algum paciente, ultrassom, fica legal, tá? Mas quando chega no retroperitone, não é que seja impossível a gente avaliar, a gente avalia. Mas, olha como que ele me dá riqueza das estruturas retroperitoneais, olha aqui o rim direito, olha a gordura, tá vendo? A gordura para renal, livre, isso aqui a gente, às vezes quando o paciente tá com a pele nefrite, eu posso ter um borramento, às vezes um borramento inicial dessa gordura, e às vezes dessa fáscia fininha que pega aqui, né, para renal, ela fica um pouco borrada. Aí a gente pode inferir que pode trazer um processo inflamatório aqui associado. Olha aqui, a finura dessa fáscia, tá? E como processo inflamatório, ela pode espessar junto com uma hiperdensidade, hiperdensidade da gordura para renal. Então, olha só, lado direito, fígado, aqui, o que que tá do lado direito aqui? É a cava, vem a cava, né? E aqui é um pouco mais à esquerda, a horta. Coluna vertebral, aqui musculatura, essa muscula aqui é o pisoas direito, pisoas esquerdo. musculatura para espinhal. Então, eu vou descendo aqui, tá? Ah, deixa eu, peraí, deixa eu, vamos ver aqui, pâncreas, gente, importantíssimo, tá? Que região. A cauda pancreática, o pâncreas, eu não vou pegar ele em um corte, não, porque a disposição do pâncreas, ele é um pouco oblíquo, em que a cabeça é um pouco mais caudal, aí ele sobe um pouquinho aqui o corpo e a cauda é um pouco mais cranial, em relação à cabeça. Então, eu vou ter que descendo os planos, tá vendo? Olha aqui, já pego o corpo e um pedaço de cabeça pancreática, tá? Viu? Então, aqui a gente tá vendo, ó, a região de mesentérica, tá? E aqui, ó, então a cabeça aqui processa um sinado, tá? Do pâncreas. Eu tô descendo, olha os rins, esse aqui usou o contraste, tá só na fase ainda de opacificação nefrográfica aqui, tá? Ainda não tá em toda, não, tá na fase escritória. E aí a gente faz cortes mais tardinhos em que você já pega depois a pélvore renal e os ureteres, tá? Eu vou seguindo no retroperitônio, aqui, ó, olha essa imagem pequenininha, aqui ele vem do rins, esse aqui é ureter, tá? Olha o, pessoas, olha o ureter descendo aqui, ureter do outro lado. Então isso aqui a gente vai avaliando, tá? Quando eu tô fazendo uma pesquisa de cálculo urinário, eu não injeto contraste, por quê? O contraste, ele é branco e o cálculo é branco aqui também, né? Ele é denso. Então, pra não me confundir, tá? Não tampar esse cálculo, a gente não injeta contraste. Vai fazer a pesquisa do cálculo sem o uso do contraste, tá? O caso aqui era outro tipo de pesquisa. Então eu tô descendo aqui, o músculo pessoas, aqui ele vai juntar com esse músculo ilíaco, ele vai formar o ilio pessoas, olha só, formando aqui, e vai inserir lá no trocante efemoral, tá? Então, vasos ilíacos, aqui também, vou subir aqui um pouquinho, ó. Vamos fazer a bifurcação aórtica, tá? Aqui, aqui a órtica bifurcando, as artérias ilíacas comuns, direita e esquerda, tá? Então eu tô descendo aqui, ela bifurca a ilíaca interna, segue com a ilíaca externa, aqui, tá? E aqui, ó, eu tô seguindo as ilíacas externas. Depois do ligamento inguinal, chama-se femoral, né? As artérias femurais, tá vendo aqui, né? Aí ele começa, aí depois tem as divisões de membros inferiores. Vamos subindo aqui o corte de novo, depois que a gente vê os vasos, olha os vasos opacificados, eu tô na região pélvica, sacro, articulações sacro-ilíacas, é o osso líaco aqui direito, esquerdo, musculatura glútea, tá? Glúteo máximo, médio, mínimo, tá? E aqui, então vamos seguindo. Vou aqui em direção à pelve, tá? Olha a bexiga aqui distendida, alça aqui intestinal, olha o reto, aqui atrás, na região pré-sacral, a gordura aqui, aqui a região retal, a bexiga, eu vou descendo aqui, ó, então tá, aqui região paciente aqui do sexo masculino, vamos voltar aqui, deixa eu voltar, esse aqui, peraí, deixa eu ir lá na pelva pra gente chegar na região do sexo masculino, as vesículas seminais desse paciente, tá? Seminal direita e esquerda, tá? E aqui um pouco mais embaixo a região prostática, a próstata. Sínfise pública, aqui na região pubis direito, pubis esquerdo, tá? aqui também, então, do outro lado, uma janela, tá, deixa eu pôr aqui, tá, é a mesma coisa, viu, ali, olha, então tá, estão vendo, olha só, também, olha só, aqui que a gente pode ver, aqui o cólon ascendente do lado direito na goteira parietocólica, retroperitonial, aqui, um pouquinho mais posterior, tá? Então, às vezes, algumas coleções retroperitoniais, às vezes, a tomografia me mostra melhor. Não que não seja visto, viu, se você buscar e tentar ali, com capricho, dá pra ver bastante coisa. Então, aqui, do lado direito, aqui, a região, aqui, provavelmente, seco, e ali, o cólon ascendente, do outro, lembra, o cólon, lembra, o duro, o abdômen, aqui, o cólon, e esse aqui, gente, o mais externo, é o descendente, tá, do lado esquerdo, tá? Alças mais mediais, aqui, medianas, são alças delgadas. Neste caso, eu tô vendo um cólon transverso um pouco longo, tá, você tá vendo, as austrações, procura esses sinais, tá, quando vocês estiverem vendo isso. Esse aqui deve ser delgado, tá vendo, é mais lisa, parede, mais fina, aqui, você já vê, conteúdo, resíduo pecal, e as austrações, tá? Então, eu vou descendo aqui, ó, a mesma coisa, olha aqui, no descendente, aqui, ele já, um pouco, medializa a região de sigmoide. O sigmoide, ele pode vir aqui, ou ele pode dar uma, fazer uma alça mais em cima, e depois, e desce aqui na região, aí, vira um reto, ó, esse caso aqui, esse sigmoide, ele vem, ele não é tão longo, ele vem, olha, ele vai descer aqui, e entra aqui como reto. O que que é importante a gente seguir aqui? Por causa que, às vezes, o paciente vem com dor, e, às vezes, são diverticulites, né, então, a gente aqui, o que que a gente vai encontrar nas diverticulites? Um borramento, geralmente, é um borramento da gordura adjacente ao colo, tá, porque, que às vezes extravasa um pouquinho, ou tem um processo inflamatório, ele vai dar um borramento da gordura. Óleo reto, tá, região perineal, região do cóccix, aqui, né, o paciente, tá, e é isso, chegamos aqui. Então, indicações inúmeras, tá, vocês já sabem, seja ele por trauma, seja por dor abdominal, seja por distensão, visceromegalia, pós-operatório, pesquisa de corpo estranho, então, a gente tem, pilhão peritônio, pesquisa de pilhão peritônio, gente, lembra, não o abdômen, no TC, o paciente tá deitado, então, eu não vou procurar em cúpula diafragmática, tá, eu vou pra parede, junto à parede abdominal anterior, tá, o gás sobe, tá bom, então, se ele tá deitado, vai pra cima ali, então, é onde eu vou procurar a pilhão peritônio no TC, na TC, tá, diferente da pesquisa lá, quando eu tô fazendo rotina de raio-X de abdômen agudo, eu vou procurar junto à cúpula diafragmática. Então, caso clínico, paciente de 60 anos, dor na pós-celíaca direita, vamos passar aqui. Deixa eu passando aqui um pouquinho pra vocês, olha, fígado, baço, vou passar aqui essa primeira vez, tá, aqui é um pouquinho de contraste no ângulo esplênico, aqui eu mostrei pra vocês, ó, o esôfago vem aqui atrás, aqui região de fundo gástrico, corpo, então, como descendo, ó, coluna, vou descendo aqui, é um exame com contraste, endovenoso, a região de loja pancreática, vou pôr aqui, cava, aorta, e ali nós estamos vendo as estruturas do retroperitone, tá, dêem uma olhada nas lojas renais, viu, eu vou descendo, olha a horta e cava, tá, vamos subindo aqui, vou descendo, tá, vejam, vamos olhar as goteiras parietocólicas, a gordura ali na região parietocólica, direita e esquerda, gordura, gordura, tá parecido? Vocês veem alguma coisa? Diferente? Não tem que ser igual, é óbvio, né, mas, nós temos um referencial aqui, de um lado ali do outro. Vou descendo, eu estou na pélvica, eu estou vendo a vestiga, lado direito, lado esquerdo, tá, lembrando da lateralidade. Tudo bem, chegamos aqui embaixo, tá, restrituras pélvicas, tá, paciente, já foi falado na clínica, o que que vocês acham? Alguém viu alguma coisa? Eu vou voltar o corte, onde vocês acharam que tem, alteração? Borramento do lado direito, na gordura? Que local do lado direito e que gordura? Eu vou baixar aqui, tá? Vamos ver se é isso aqui que a gente está vendo, se é o que eu mostrei aqui, que é a hora, é isso? Sim. Tá, e aqui, onde eu estou aqui? Olha a minha referência, então, olha sempre as referências, tá? Eu estou aqui em ossos da cintura pélvica, da bacia, tem o cilíaco ali, né, então eu estou lá, na região mais baixa no abdômen, então eu estou na pélvica, não é isso? Ou próximo ali, então, em que topografia que é esse aqui geralmente do abdômen? Falaram também sobre um exame realizado com contraste oral e venoso, e uma lesão no rio esquerdo e uma aderência engolteira na direita. Perfeito, tá. Vamos só voltar aqui, esse, lembra que eu falei assim pra vocês? Peraí, eu errei aqui. De vez em quando a gente apanha aqui, né? Só dou um pause aqui que eu vou mostrar pra vocês o outro ali, tá? O que vocês falaram correto, tá? Então, é, olha, primeiro falando do rim, olha assim, no polo superior do rim esquerdo, tá, veja aqui o polo superior do rim direito, tá, eles têm uma diferença sim, o direito geralmente é um pouco mais baixo, o esquerdo um pouco mais alto. Geralmente, não tem que ser isso, tá, mas é o que a gente encontra com maior frequência. Eu vejo o polo superior, aqui eu já estou vendo esse rim, uma deformidade, algo abaulando, porque os polos renais são mais finos do que a região central, não é isso? No terço médio. Então, aqui eu já vejo alguma coisa mais larga, tá, nessa loja. Tem um certo borramento aqui, uma deformidade, nessa região. Olha, olha uma estrutura amorfa, né? Olha aqui, você vê o que é regular, esse aqui é o rim direito. Aqui eu já estou meio irregular. Eu começo a pacificar um pouco aqui, aqui não reforçou muito pelo contraste. Diferente ali do outro lado, tá? Então, veja aqui no rim direito. Olha essa lesão aqui. Olha aqui, eu já começo a ver esse rim mais bonitinho, tá? Tá vendo? Aqui eu estou vendo, pelve renal aqui. Tá? Então, as pelvas geralmente estão um pouco mais medializadas. Às vezes pode ser anteriorizada, quando tem má rotação. Mas aqui está normal, tem rotação normal do rim. Então, é isso, olha, eu vou mostrar ali para vocês o corte coronal, ficou melhor para ser visto. Isso aqui é para vocês treinarem as cortes sexuais. E essa região aqui, tá, esse paciente está com dor na pós-celíaca direita, então ele vem com essa dor, ele faz esse exame, por causa da dor na pós-celíaca direita, e encontra uma lesão lá, e ele era sintomático. Lembra? O problema das lesões reto-peritoniais é isso, que quando você, elas são geralmente assintomáticas, a não ser processo infeccioso, e quando você pega, às vezes você pega ela já muito grande, né? Então, nesse caso aqui, não tão grande, mas já, vou dar uma pausa, esse aqui, vamos voltar. Então, da frente, o corte aqui, da região anterior à posterior, o cólon, tá, transverso, o fígado do paciente, aqui musculatura, tá, reta abdominal, e aqui, olha, também do lado direito do paciente, a parede abdominal, lado esquerdo. Aqui, eu vou subir, olha, aqui região de cólon, tá, vou fazendo um corte mais posterior, lembra, a goteira parietocólica, ela é mais reta, então, ela ficou mais atrás. Olha aqui, tá, esse lado direito, região de seco, cola ascendente, o ângulo hepático. Então, eu vou puxar um pouquinho atrás, aqui, ele tá opacificado, aqui a gente tem um espessamento dessa parede, e o borramento da gordura. Veja do outro lado, tá, a gente não tem muita, não são muito parecidos, né, porque aqui a topografia, aqui vem depois o descendente, o sigmode, mas, a gente pode ter uma noção, tá, que aqui tá muito borrado, o paciente também vem com dor, né, você palpa ali, tem todo, você tá achado. Olha só como ficou mais característica a lesão, aqui, retroperitonial, na loja renal esquerda, e vai, invade um pouquinho a loja suprarenal, tá, que vai estar, ó, tá vendo? Então, olha, como ele, ela, a lesão, ela tem um reforço pelo contraste periférico, e áreas mais, menos capitantes, aqui na região central, tá, é o que a gente descreveria aqui. Então, vamos lá, vamos dar um diagnóstico aqui, perfeito, vocês viram aí, né, tá, não, acho que aqui o outro, foi? Não, aqui esse anterior, peraí, esse é o diagnóstico, Não, não, tá, então tá, essa daí, tá, então aqui o apêndice, né, essa região, tá, olha, aqui um pouco alongado, o apêndice semiforme, espessado, com formação de abscesso, sem formação, e a massa renal, aqui esquerda, com a sinoma de células renais, tá, aqui já um plano adiposo, já tem uma invasão, né, da região de pilar, aqui de afragmático, pode passar, tá, vamos lá, então a gente, então é isso, às vezes você vai fazer um exame, tem uma outra lesão ali, a gente pega, já analisa aquela lesão, e caminha o paciente para tratamento. Lembrando, apêndice secal, geralmente é na fossa ilíaca direita, mas olha onde ele pode, tem N lugares em que ele pode estar, então nem sempre esse paciente chega com a dor de fossa ilíaca direita, tá, não é incomum o retrocecal, tá vendo, ele pode ocorrer, né, o paciente tem dor, às vezes ele tem dor lá no hipocôndro, tá, porque foi lá na ponta do apêndice que inflamou, então ele vai ter dor no hipocôndro, não vai ter na fossa ilíaca. Alguns casos em que você também tem má rotação intestinal, às vezes você tem a dor à esquerda, tá, porque ele pode, o seco medializa e pode ocorrer. Recentemente a gente teve num grupo ali de estudo, o paciente teve, ele teve um abscesso que estava na transição entre hipogástro e o fossa ilíaca esquerda, que ele tinha uma má rotação intestinal, tá, então ali, são de novo, é o mesmo diagrama, tá, para a gente poder ver as possibilidades de apresentação. Quando ele é pélvico, com esse apêndice pélvico, não raro ele tem uma dor anexial na mulher, confunde com processo inflamatório pélvico, ou às vezes cisto ovariano, hemorrágico, torção, às vezes ele dá uma simulada. Então a gente tem que fazer os exames para poder ter um diagnóstico mais preciso. Então, então outra coisa que a gente vai, a salsa no intestino, a gente pode usar a tomografia para fazer, esse aqui é uma tomografia contraste, esse aqui é o raio-x, que a gente vê aquela irregularidade, aqui a gente vê, nesse caso foi visto o espessamento de parede, o paciente com colite, também, eu vou só passar esse daqui. O que a gente hoje em dia também tem na tomografia, que eu não trouxe aqui hoje, depois eu mostro para vocês, tem as colonoscopias, que a gente faz virtual, que é com a tomografia, que às vezes dá um bom resultado, mas porém, o padrão ouro continua sendo a colonoscopia convencional. Então aqui, nesse caso clínico, aqui as impressões digitais, esses espessamentos, há várias patologias que podem ocorrer, inclusive doença inflamatória, doença de Crohn, aí infecção, então tem várias patologias que podem causar isso daqui. Nessas setas, vocês acham que tem alguma coisa? Nesse paciente, esse paciente tem dor abdominal, intermitente, tem períodos de melhora, tem uma história familiar também parecida, conseguem ver alguma coisa nesse exame? Estenose e pedra em calçamento, especialmente na parede intestinal. Isso. Exatamente. E qual a lesão que geralmente vai dar essa lesão salteada? Às vezes estenose, às vezes com fístulas, né? Crohn. Crohn. Exatamente, isso é o Crohn. Veja só. Nesse segmento, ele tem uma dilatação amontante, tá? Porque chega até aqui, você tá vendo o resíduo? Aqui tá estenosado, né? E tem alongado o segmento, a luz tá aqui. E aqui de lado, então ele vai ter esses segmentos, porque ele também tem outro segmento aqui, de estenose, ó. Tá vendo? Tá? Então, e aqui nós temos o espessamento de parede, das válvulas, né? Aqui da parede de delgado. Onde ele passou? E vamos ver esse caso, clínico de 50 anos, assintomático, e foi, e fazer o seu rastreamento, a pesquisa de metástase de C.A. de pulmão. Vamos ver o que a gente encontra. O que vocês acham? Vou passar o exame. Lembra da lateralidade, o lado direito do paciente, tá? O lado esquerdo. Vai escrever no chat aí, que a Sara fala aqui pra gente. Ah, ele tá assintomático, viu gente? Apesar de... Né? Acho que eu preciso. Preciso de uma ajudinha, professora. É? Tá. Então, vamos lá. Lado direito, fígado, baço, aqui a cava, a horta, tá? Vamos ver... Lojas suprarrenais, tudo bem? A suprarrenais tem esse padrão aqui, meio em V, tá vendo, ó? Tá? Aqui a suprarrenais tem. Oi? Cestas renais na direita. Isso. Tá. Nós vamos chegar lá. Mas já viu. Então, já viu que tem alteração à direita. Ótimo. Tá vendo? A direita. Olha aqui. O esquerdo, como que tá bonitinho, né? Entre aspas aqui, entre... Né? Dentro da... O possível. No esquerdo, ele tem a forma, ele tem um padrão um pouco lobulado, mas o que que ele tem aqui, tem algum... Como é um exame contrastado, a gente não leva muito em consideração, mas ele tem cálculos, tá, gente? Tá? Nesse direito, o que você chamou de cisto, mas se você viu bem, isso aqui, na realidade, é uma hidronefrose extrema, tá? Veja, a cortical renal aqui, olha essa cortical, o que ela virou, tá? Então, esse paciente, ele tem uma hidronefrose, tá? Dilatação. Isso aqui é urina, né? Dentro de cálice, tá? Que dilatou. E aqui a gente tem, olha só, olha o tamanho desse cálculo aqui. Olha aqui esse ureté, olha a gordura ao redor dele, eu falei pra vocês, quando tem um processo irritativo ali, inflamatório, infeccioso, a gordura costuma ficar mais branca, mais densa, tá? Ela perde esse escurinho dela, tá vendo? Então, aqui, e ali pra cima, esse cálculo obstrui, e dá uma dilatação amontante, tá? Da hidronefrose. Tem cálculos também nesse rim. Tá? Tá vendo? Urulentismo bilateral, hidronefrose à direita, tá? Vamos lá? Então, o raio X, o que é isso aqui? Raio X de abdômen, no AP. Cálculo em direita, esquerda e direita também. Cálculo, tá? Tem umas imagens cálcicas, né? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos ver onde está localizado? Aqui, estava na vesícula, tá? Mas, o cálculo de, uma coisa que eu quero falar pra vocês, o cálculo de vesícula, gente, nem sempre é bem, é visto na tomografia, por causa do componente dele, tá? O ultrassom é um exame que mostra melhor cálculo de vesícula, e, alterações, aqui, ó, que eu estou mostrando a tomografia também. E, a colângio ressonância mostra melhor as colérico de litias, tá? Então, o exame, mas, neste caso, ele apareceu aqui, tá? Quando é sombra renal, quando é cálculo renal, eu venho aqui no Pessoas, as sombras renais são um pouco mais laterais aqui, tá? Aqui, só se fosse mais descendo, aqui, mas, mas, geralmente, é, vamos lá, caso 8, o que que é esse exame aí? Tá, tomografia, corte axial, tô com contraste. Alguma, vocês veem alguma alteração? Alguma, alguém, se manifestou, Sara? Olha isso aqui, gente. Tomo com trostada. Exatamente. E o que que é essa imagem, que grande, que normalmente a gente não vê? Ela tá aqui atrás, anteriormente a coluna, tá? E tem uma... Pode falar. Dissecação da horta, dilatação também. ela não é uma dissecção, mas ela, ela é uma dilatação, ela é uma, uma neurisma de a horta, que tem trombo mural, tá? Tá vendo? A parede aqui fica cheia de trombos, e a luz tá aqui. A dissecção, a gente vai ter uma dupla luz, às vezes, até aqui, às vezes você vai ver um, tá? Um, entrando contraste aqui também, tá? Vamos passar aqui, aqui é uma reconstrução, um coronal, desse aneurisma, tá certo? Pode ver. Aqui uma reconstrução 3D, olha aqui embaixo, tá vendo? No segmento infrarrenal, vem até a bifurcação. E aqui é só, é só a mesma coisa ali, muda a cor e tudo mais, tá? Agora, vamos ver o que nós estamos vendo aqui, nesse paciente. Lado direito do paciente, lado esquerdo. Esplenomegalinha. Perfeito. O que mais? Hepatoesplenomegalia. Hepatoesplenomegalia. Exatamente, tá? Homogênea, porque esse parêntimo, ele não é um padrão nodular, tá? Então, a gente não tá vendo nó, mas a gente pode citar que é uma hepatosplenomegalia homogênea. No caso aí, tá? Aqui, aqui no raio X, e aqui, tá? Na tomografia. Então, às vezes, a tomografia, o raio X nos norteia, e a gente vai fazer o complemento com a tomografia, nesse caso. Deixa eu passar. Aqui, eu vou só, eu vou passar esse caso aqui, que eu quero até chamar a atenção que nem tudo que eu palco aqui, eu vou, esse paciente foi fazer o exame porque ele tinha o fígado palpável, tá? Isso aqui é uma variante, tá? Isso aqui é o lobo de Riedel. Pode, é um remanescente embriológico, que ele vem aqui, mas não é patológico, tá? Então, a gente também tem que conhecer essas variantes para a gente também não taxar tudo como uma hepatomegalia, como uma patologia, né? Neste caso, vamos lá? O que nós estamos vendo? Vamos, esse aqui é uma, é uma tomografia que fizemos a reconstrução coronal. Hepatomegalia nodular. Multinodular. Metástase hepática. Exatamente. Olha só, o lobo esquerdo está até aqui, você está vendo, cresceu. Aqui o lobo direito vem até aqui. Olha, tem nódulo, tem nódulo, muito bem aqui, está vendo? Como eu vou descrever esse nódulo? Olha, aqui é porque está com contraste, mas como eu descreveria? Tem lesão expansiva, medindo tanto por tanto, aqui, se fosse essa aqui, eu estou no lobo esquerdo, no segmento 2, uma lesão hipodensa, tá? Porque eu estou dentro do parênquima, olha aqui, aqui não é mais denso do que esse, então ela é hipodensa em relação ao parênquima, tá? E depende da captação, e com captação, com fina captação periférica na fase com contraste. Ela reforça um pouquinho na periferia, tá? E é isso. Então, metástase, tá? Geralmente é metástase de colo que dá esse padrão aqui. Vamos lá, então. Vai lá, segue aí no caso aqui. Qual paciente? Viajante no aeroporto, foi preso, mas não encontraram substância em pó negativo para drogas. Foi encaminhado, então, para fazer exames complementares. Diagnóstico dos policiais aqui de plantão. Viram? O que nós temos aí, gente? Vou voltar. Vou descer. Fígado, baço. Olha aqui. Alguém, Sara? Só corpos estranhos, professora, até o momento. Tem mesmo. Mas vamos passar aqui. Isso aqui é só para curiosidade, tá? É o paciente ingeriu, né, essas cápsulas aí aqui, ó, tá vendo? Em todo o intestino, tá? Aí, eles mandam para tomografar, às vezes, né, radiografar. Viu? Ela densa, né, ela aparece no raio-x e na tomografia, tá? Outra aplicação aqui, como eu falei para vocês, é que nesse caso, o pessoal da URO, geralmente, eles vão passar esses cateter duplo J, né, para ver a extremidade distal e proximal, tá? Aqui no caso, do lado direito, aqui do lado esquerdo. Isso aqui é uma tomografia, tá? Em que você faz a reconstrução 3D, e ele, mas tem, tem uns cortes tomográficos normais, como vocês viram nas outras vezes, tá? A gente faz para o URO, né? Certo? Olha, nós estamos, Sara, 17h31. Vamos fazer um, eu vou passar um link para vocês fazerem uns exercícios. O ponto não está tão, isso. Certo, professora. Vamos passar um link aí. Ok. Viram aí? Ah, vou pôr agora na sala 2. Vou colar aqui, ó. Pessoal, façam por favor e enviem. Vamos fazer, a gente não vai citar o nome de ninguém, nós vamos só ver a questão de, como que vocês estão vendo, né, os casos que a gente está enviando. Nenhuma pegadinha. Sim? São quase? Vou passar, a princípio, 15 minutos, tá, gente? Tá bom? Vou tirar um pouco o som aqui, para não tirar a concentração de vocês, já, já, a gente volta. Eu estou aqui, tá? Sara, tudo bem? Tudo ótimo, professora. Então, tá. Então, vamos, deixa o pessoal responder. Agora, só, Sara, vamos só ver se o pessoal está conseguindo acessar o link, se vai ter algum problema. Até o momento, tudo normal. Normal? Então, tá bom. Qualquer coisa você me passa aqui também no WhatsApp, uma mensagem, viu, Sara? Tá certo. Vou tirar o som, tá? Tá. Tchau. E aí 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 Obrigado. 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 Pessoal, já deu os 15 minutos, querem mais um tempinho? Algumas pessoas já terminaram, professora. Já? Então vamos, o que você acha? Aguarda um pouquinho ou vamos continuar, Sara? Mais uns 4 minutinhos? É, aí a Yasmin tá pedindo um pouquinho, é. Aí tá, 5 minutinhos, tá? Tá bom? Aí vocês enviam, tá bom? Vou tirar aqui, tá, o áudio. E aí, aí, vamos lá. E aí 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 Isso até pra gente. Quando você pega o exame sequenciado, aí você vê isso melhor, com mais clareza, tá? Que é só mesmo pra gente treinar. Então vamos na segunda questão, em que a gente vai ver a mesma coisa. Vamos ver que estrutura é essa. O item 1, né, nós já vimos isso aqui, a traqueia. Nós estamos vendo vias aéreas. Traqueia. Aqui o bronco fonte esquerdo. Lembra da lateralidade esquerdo. Aqui, bronco fonte direito, ele é mais curtinho, né? Saída aqui do bronco lobar superior. O bronco intermédio aqui vai já bifurcando entre o lobo inferior e o lobo médio. Aqui são fissuras, né, fisuras, né? Aqui oblíquas. Deixa eu ver como é que aparece. Dúvidas em relação a esses aqui? Também é uma revisão anatômica. Olha, gente, aqui, ó. A maioria é com acerto. Parabéns. É isso, uma revisão anatômica. Tá? Item 3. Quais achados estão presentes aqui nessas imagens? Tá? Então, aqui, quem colocou aqui nesse paciente derrame pleural, hemotórax, né? E a gente, em hemotórax aqui eu não tô vendo, tá? Essa aqui é uma janela de mediastino, tá? Aqui a gente não avalia. Nesse corte eu não vi, mas eu tenho, eu vejo que tem derrame pleural, tem a fratura costal aqui. Tá vendo? Desalinhou aqui, ó. Essa aqui é escápula, que é normal, mas aqui tem a fratura costal. Fratura de arcos costais, hemotórax, pneu peritoneo não dá pra gente falar por aqui, tá? E pneu mediastino também eu não consigo falar por essas imagens, tá? Certo? Vou passar. Oi, pode falar. Professor, na questão 1, perguntaram onde está a veia cava superior. Onde está a questão 1? Onde está a veia cava? A horta cava aqui, tá? Pulmonar. No item 2, mais calibroso, tá? A horta e aqui a cava. Certo? Certinho. Dúvida não, né? Mas isso aí, Sara, a gente vai treinando, como eu falei pra vocês, de um agar, tá? E aí também porque num corte só é difícil, não é fácil olhar isso de um corte e saber assim. No caso clínico, 4 crianças, 5 aninhos aqui, treinamento perfurante do tórax. Né? Aí que é a história que é meio, tá vendo? Ah, foi banhar no rio, teve um arraia. Vocês lembram desse animal? Ele tem um esporão, né? Então ele funciona como um elemento aqui perfurante nessa criança. Então, o que que nós vimos aqui, independente da peculiaridade da história clínica, o que que a criança tem aqui? Olha aqui. Olha esse pneumotórax. Então, ocupou espaço, ele empurra, ele empurra um pouquinho o mediastino pra cá. Tem um colabamento parcial, uma terectasia parcial. Uma pacificação. E tem esse líquido aqui também, né? Mais denso. Então ele tem um nível aqui, tem um hidropneumotórax. Hemotórax, tá? Porque é por causa dessa densidade. Você vai medir, às vezes, o coeficiente de aqueinação, naquela escala de rãoço, né? Aí você vai ter um conteúdo semelhante ao coeficiente de aqueinação do sangue. Nós temos aqui também algumas bolinhas de enfisema subcutâneo, tá? E aqui é o que eu falei assim, é um pouco hipertensivo, olha. O mediastino tá meio jogado pra este lado aqui, pra criança. Então, quem marcou? Hemotórax, pneumotórax, enfisema subcutâneo, fratura costal, eu não consigo ver neste corte, tá? Mas pode ser, até que tenha, mas nesse corte eu não consigo ver. Laceração pulmonar, pode ser também. Olha, essa lesão tá tão extensa, ela tem uma área de contusão aqui, né? Desse, como se fosse um hematoma pulmonar, tá? Tá bom? Você viu ali? Vamos seguir no caso 5. Vamos ver. Olha, paciente 41 anos, 6 meses, então ela tem tosse e comeu hemoptise. E teve sangramento de aproximadamente 100 ml. Há 3 anos ela fez tratamento com ATV, com resolução do caso. E aí ela apareceu, teve hemoptise e apareceu com essas imagens. Vamos ver o que a maioria colocou aqui? Vamos ver no resultado. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram, a maioria. Tá. Eu, particularmente, eu também ficaria em dúvida nessas duas opções, que foram as mais votadas aqui, mais acessadas. Seria o aspergiloma e recidível de TB. Porque tem uma imagem cavitária aqui, né, gente? Cavidade sempre sugere uma atividade, né, do processo. Porém, esse caso aqui, essa bola de fungo é meio típica, esse sinal do crescente aqui, tá vendo? A cavidade fica preenchida por esse conteúdo e esse gás vai pra cima. Ele faz assim, tá vendo? Uma certa, esse, uma meia lua invertida aqui, tá? Então, isso aqui sugere, também, no raio X, tá vendo? Que seria esse correspondente. Só que, aqui o paciente tá deitado, aqui o paciente tá em pé. Então, aqui eu vou ver isso em cima e esse aqui eu vou ver pra cá, tá certo? Mas seria mais ou menos o mesmo sinal. Viu? Mas eu acho que... Eles colocam como o certo aspergiloma, mas eu também colocaria, eu ficaria em dúvida entre as duas questões, tá? Mesmo porque tem uma cavidade ali, cavidade até, prova contrária, é um processo em atividade. Seguindo, item 6, questão 6, 48 anos, apresentou, chegou na UPA com febre, tosse seca, cefaleia, odinofagia, congestão nasal. Dispineia, prostração, tá? Tem saturação 92, tem esforço respiratório. E o que que são esses achados aqui? Vamos falar que esse paciente chegou agora, pra você, no PS. Tá? O que que a gente pensaria? Olha, porque é uma questão aberta, né, tem as opções, muita gente, ó, tá vendo? Muitos de vocês realmente já foram o que acertaram. Viu? Vamos voltar lá, deixa eu mostrar aqui as imagens. A questão dessa, a questão do COVID é isso. Tem áreas ou vidro fosco ou consolidação. Consolidação é essas áreas mais densas. O vidro fosco é esse cinza, um pouco mais claro. Não tá vendo aqui, ó, esse aqui é um vidro fosco. Que eu ainda vejo vasos dentro dele. Aqui, quando ficou branco demais, quando encharcou, logo, a gente chama de consolidação. É isso aí, a maioria de vocês acertou ali. Consolidação. Qual a característica aqui? Não é patognomônico, mas é sugestivo. Essas opacidades periféricas, tá? Multilobar, ela pode, mas ela pode, a gente pega, às vezes, o paciente só tem um lobo. Principalmente, a gente pega na fase inicial. E depois, você vai fazendo um controle, ele vai aparecer em outros lobos. Tá? Então, esse aqui é o paciente com a COVID, né? Tá bom? A maioria acertou aqui. Homem de 35 anos, tosse, febre baixa, sudorese noturna, perda de peso e hemoptise. Então, lembra que nós mostramos um caso clínico, que ele tinha um padrão ali, micronodular? Então, qual é a patologia clássica do padrão micronodular, né? É a TB miliar. A TB ganglionária, eu veria o aumento do tamanho dos índios. Então, você veja que essa é uma patologia, aqui ó, pulmonar, com essas várias áreas de espessamento, esses micronodulos, tá bom? Na pleural, não, né? Porque ele não tem, tá vendo? O espaço pleural tá preservado. E eu não vejo cavidade. Então, TB miliar. Deixa eu ver aqui. Em torno de 73% acertou aqui essa questão. Questão 8, também a questão anatômica. De novo, um corte só é difícil, tá? Não é fácil isso aqui. Então, tá. Vamos lá. O que seria aqui? Esse um aqui, ó. Dá licença só um pouquinho. Aqui, seria a veia cava, tá? Essa que vem aqui, vem pra cava, tá certo? Olha, a veia renal esquerda. Renal, vinho esquerdo. Veia renal esquerda, drena na cava. Aqui, então, o item 1. Vamos pro 2. O rim direito, tá? Lembra, lateralidade. Lado direito, lado esquerdo. Aqui, a horta. O que que vem na frente da coluna? Na horta, aqui um pouco mais esquerda. Aqui, nós já falamos, a renal esquerda. E aqui, o rim esquerdo. Tá? Aqui são ramos na horta. Esse aqui, provavelmente, é o que ele coloca aqui como vesícula? Deixa eu ver aqui. Vesícula biliar, tá? Nós vamos ver num pedacinho. Aqui o fígado, tá? Deixa eu ver as outras opções que ele coloca. Mesentérica superior. E veia, né? Arca era e veia, tá? Aqui, um pouco em relação com a porta, né? A veia mesentérica, tá, gente? Vai juntar com a esplênica e vai formar a veia torta. Tá? É, seria a félia. Tá? Que é um ramo da horta que vem aqui um pouco mais. Que vai irrigar ali, principalmente, os alças intestinais ali. Jejunais. Professora, perguntaram se na questão 6 a mulher tem prótese mamária. Na questão 6, se ela... Tem prótese mamária. É. Aqui, ó. A questão hoje em dia, gente. A gente não usa mais o termo prótese, tá? Porque eles falam que prótese é quando você tira uma estrutura, um membro e coloca o outro pra substituir. Aqui a gente fala de implantes mamários, tá bom? É o termo que é mais usado atualmente. Então, assim, implantes mamários retroglandulares, bilaterais. E exatamente aí, bem visto, tá? Então, lado direito, o lado esquerdo. Tá? Então, vamos seguir mais alguma... Posso seguir, Sara? Ótimo. Item... Aqui, ó. Questão 9 também é questão de anatomia, tá? Um corte coronal do ATC de abdômen com contraste endovenoso, tá? Então, o item 1, eu não vi ali. Pronto? Tá. Deixa eu só ver o que a gente vai ver aqui, olha. Aqui a região é a base pulmonar, esquerda. Eu não sei o termo que tá lá embaixo, mas eu vou falar pra vocês, tá? De acordo aqui. Então, aqui a gente tá vendo a área cardíaca, o fígado, o lobo direito, o rim direito, aqui o polo inferior do rim direito, tá? Olha, eu sigo a horta, então 9 aqui. Desculpa, a horta não. Eu sigo aqui a cava, que tá do lado direito, né? Viu? E aqui a horta. Esquerda, quem tá à esquerda é a horta, tá? A não ser que haja uma alteração. Mas, normalmente, essa é a topografia. Lembra das goteiras perietocólicas? Olha o côlon aqui descendente, tá bom? Aqui parede, os músculos, a parede abdominal. E aqui, o 6 é a bexiga e o 7 é a síntese pública. Deixa eu ver como que tá aqui nas opções. É, o interno e o externo é aquela topografia, né? Na região da musculatura, o glico aqui, tá? O externo. Dúvidas sobre essa daqui? Não. Deixa eu ver, então. Esse aqui, a questão 10, paciente de 16 anos, segundo PO, de pensiectomia, por laparoscopia, com dor abdominal na região empolgada. Febre, não. Associada a febre, diarreia, em Tc do abdômen. Investigação, tem alguns errinhos aí, né? Qual mais provável, pode ser mais provável? E que dentre as opções, nós temos aqui. Atendicolito livre com abscesso, plastrão atendicular, obstrução ureteral direita por urolitiz e apendagite. Qual que é as opções ali, gente? Tá certo? Então, aqui, olha, é como se fosse uma coleção, tá certo? Olha aqui, ó. Né? Tá bem... E a gente tem uma imagem hiperdensa aqui, né? Junto. Então, aqui pode ser um apendicolito livre com abscesso. Essa aqui, na corte, reconstrução coronal. Tem dúvida aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver as respostas de vocês. É, a maioria acertou aqui. Sem dúvidas, professora. Oi? Sem dúvidas. É, então tá. Deixa eu... 60 anos, dou no quadro superior direito. Lembra que eu falei pra vocês aqui? O que que... É, aqui é a vesícula biliar, tá bom? Tá grande. Provavelmente tá impactado esse cálculo aqui. O cálculo aqui, é a periferia densa e o centro aqui é hipodenso. Mas em toda a incidência aqui, ó, tá vendo? Ele tá meio paradinho aqui. Então, a gente provavelmente já tá impactado e dá uma distensão dessa vesícula. E aí fica com dor, tá? Então, é a litíase aqui, biliar. Não é o exame de escolha. Novamente, eu vou falar pra vocês. Em alguns casos, eu posso ver. O exame de escolha pra pesquisa de litíase biliar é a ecografia. E pesquisa de coleto-clerotíase e colângio-resonância, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Dúvidas, pessoal? É assim, é porque assim, é um assunto muito extenso. E a tomografia é uma coisa que você tem que fazer muito na prática. Você tem que mexer ele no aparelho pra você se familiarizar, né? Então... Professora, perguntaram se é um aspecto típico ao redor do cálculo ter um anel em volta. Não, não é típico, não. Ele depende da composição, tá? Desse cálculo. Então, às vezes, o cálculo biliar, eu não vejo ele de jeito nenhum na tomografia. Você faz a ecografia, tá lá o cálculo. Ele faz uma tomografia por outro motivo qualquer e tá lá. Você não vê. Tá? Não é típico, não. Depende da composição do cálculo. Perguntaram também por que que na 11 não considerou colilitíase como diagnóstico. Na 11. É colilitíase? É colilitíase, é o diagnóstico, tá? Viu? Certo. É o sinonímia, né? Viu? Cálculo de vesícula, colilitíase. Certo. E também perguntaram em que fase a esteratose hepática será visível na terceira de abdômen. Então, a esteratose, o diagnóstico é um pouco empírico, é meio visual, né? Você pode... Agora, geralmente, quando ele tá na fase 2 ou 3, você vai ver, óbvio, né? Na fase 2, eu consigo ver. Fase 1, ela... Mas, na tomografia, eu consigo até ver na fase 1. Pode ser que... No ultrassom, é que ele é mais difícil você dividir, sabe? Essas fases com mais precisão. Mas na tomografia, eu creio da fase 2 e 3, você vê bem claramente, tá? Você vai ver um parênquema hepático hipodenso, mais escuro. Porque tem mais componente de gordura. Lembra daquela escala de râncio? Ele perde aquela positividade e vai caminhando mais praquele parênquema com coeficiente de atenuação negativo. Por isso, aparece mais escuro. Isso, Almancio, é isso? Tá respondido? Mais alguma coisa? Pessoal, mais alguma coisa? É assim, é difícil passar em pouco tempo pra vocês, tá, gente? Mas eu acho que a resposta, pelo feedback que a gente teve aqui, vocês têm uma visão muito boa, tá? Então, eu fico muito feliz pela capacidade de avaliar, tá? Em pouco tempo, né? E o tempo que a gente tem de atividade, estão de parabéns. Professora, em nome de toda a comissão organizadora, eu lhe agradeço pela aula de hoje. Os feedbacks estão sendo muito positivos, todo mundo gostou bastante, também aprendi bastante. Obrigada, Sara. Obrigada pela paciência, tá? Pela disponibilidade, né? Que você sempre coloca. Vou novamente agradecer, também, pra Caroline, com a confecção dos slides. Quem ficou bravo com as questões tem que brigar com a Carol. Tô brincando. Mas ela me ajudou a separar e fazer esse formulário aí pra vocês. E a Gabriela, que também, que tá me dando uma mão aqui, né? Às vezes a gente apanha, né, gente? Vocês são jovens, têm a facilidade de manusear isso aqui. Mas a gente tá tentando, apanhando, mas vamos em frente. Mas, Sara, obrigada, querida, que você sempre se colocou à disposição. Esses dias foram muito corridos, né? Agradeço a todos vocês. Novamente, agradeço a comissão, lá, o pessoal da organização, tá? Pelo empenho, né, de fazer acontecer. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é fazer acontecer. Me agradeço. A Carol não fique chateada, não, mas foi muito... Obrigada, Carol. Se não fosse você, gente, não teria essa aula. Por causa da correria dos dias de hoje. A gente te agradece, professora. Obrigada pela paciência, viu, gente? Tá? Vejo o rostinho de vocês aqui. Um abraço de coração pra todos. Tá? Obrigada. Obrigada.